E o vice-governador do estado esteve em Apucarana, onde assinou autorização para a construção de duas praças na cidade. É uma boa notícia para o povo de Apucarana. Um dos locais é a área de Nascente, do Rio Piracó. Vamos ver. Governo do estado, Prefeitura de Apucarana e Fê Comércio oficializaram a parceria que vai garantir o investimento de 1 milhão e 33 mil reais para a realização de duas obras na Cidade Alta. Os projetos serão executados por uma empresa de Curitiba que venceu o processo licitatório para a construção de duas praças na cidade. Uma delas na rua Gastão Vidigal, em uma área de 5 mil metros quadrados, ao lado do Senac. As obras são por conta da Fê Comércio, a parte de limpeza e terraplanagem do terreno é por parte da Prefeitura, que a gente faz com a nossa equipe mesmo. E depois, a parte lá em frente, o UPA, o SESC, é que vai fazer as atividades lá, cuidar. E a parte do lado do Senac, a Prefeitura, que vai cuidar, fazer a manutenção, fazer as atividades. Com a assinatura do convênio e a autorização para o início das obras, a expectativa é de que as duas praças já estejam disponíveis para toda a comunidade até o final deste ano, que garante também uma solução para a região conhecida como a Nascente do Rio Pirapó. Bem ao lado da Nascente, preservada durante várias décadas pelo seu Luiz Hiroshi Fukumoto, que morreu em maio deste ano, será construída a outra praça do projeto, com pista de caminhada, playground e academia ao ar livre. Vai ter mais um centro de atividade físico para as pessoas de Apucarana, e isso vai ajudar muito a nossa gente, principalmente uma melhoria ali naquele ambiente no centro de Apucarana.